Hoje nós vamos ver algo bem específico, que é o papel do homem no casamento. Então, hoje, de repente, a coisa vai ficar estreita para os homens, mas, na próxima, vai ficar estreita para as mulheres. Então, ninguém vai ser prejudicado, ninguém vai ser privilegiado. Eu acho que agora a coisa vai funcionar, hoje eu acho que vai funcionar um pouquinho melhor do que ontem. Acho que vai. O casamento é uma instituição em que duas pessoas resolvem compartilhar suas vidas em funções de alcançar uma unidade mais perfeita. O casamento, eu falo que o casamento, ele só dá certo porque foi Deus que criou. Porque são pessoas que foram criadas com costumes, criação, culturas, ambiente social, tudo diferente. E, de repente, essas duas pessoas decidem se casar. Entendeu? E, normalmente, no começo, às vezes começa um pouquinho com mar de rosa, mas começa a dar conflito, porque são coisas radicalmente diferentes, são vidas totalmente diferentes. E eu falo que só dá certo porque foi Deus que fez. Porque duas pessoas que viveram 20 anos, 30 anos, separados, vivendo uma outra vida, de repente, resolvem dividir ou compartilhar a vida. E isso é muito difícil, é muito complicado, porque, para dar certo, é preciso aprender a abrir mão. Porque, se eu quiser que seja do meu jeito, não vai dar certo. E, se ela quiser que seja do jeito dela, não vai dar certo. Só um minutinho. Os assustes, é interessante, porque eu estou aqui rindo, né, dentro de mim, e lembrando quando nós nos casamos, há muitos e muitos anos atrás, e, na minha casa, nós fomos habituados, cada um tinha a sua toalha, e ninguém podia enxugar com a toalha do outro, que se enxugasse, né, tinha briga. E cada um era uma bem diferente da outra, para poder ninguém também querer pegar o do outro. Nós éramos seis pessoas na minha casa, né, seis irmãos. Aí, na casa dele também era um monte de gente, mas só que a criação é completamente diferente. Aí nós nos casamos... Lá era tudo de todo mundo. Não, lá em casa cada um tinha a sua. E aí, nós nos casamos, eu colocava as toalhas no banheiro, aí eu tinha a minha, ele tinha a dele, e ele enxugava com a dele, enxugava com a minha, era aquela confusão. E aí eu comecei, amorzinho, por favor, eu não gosto de seque com a minha toalha. Eu sempre vou colocar a sua toalha bem mais escura e a minha bem mais clara, para poder, ah, eu não sabia, porque geralmente os conjuntos são quase que iguais, né. Hoje, ele já aprendeu, a gente não tem... Eu posso até colocar uma, todas as duas claras, que ele não pega a minha. Mas, no início, foi complicado. Com o tempo, a mulher vai adestrando a gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Para a gente, precisamos entender, precisamos entender que Deus criou o homem e a mulher com estruturas físicas, emocionais e psíquicas diferentes, dando papéis bem definidos a cada um. Então, Deus criou o homem de uma forma. Deus criou a mulher de outra forma. E há diferenças, diferenças radicais físicas, emocionais e psíquicas. São diferentes. Homem e mulher são radicalmente diferentes. Pensam diferente. Um exemplo, vamos dizer assim, simples. A cor desse banco é, é o quê? Para nós, para o homem, é verde. Mas, para a mulher pode ser verde, verde musgo. Mas, para o homem, é verde. Acabou. Não, é verde desse jeito. Então, nós fomos criados diferentes. E muitos problemas acabam acontecendo. É porque a gente, o casal, o marido e a mulher não entendem essa diferenciação que há. São diferentes nessas três áreas fisicamente, são diferentes emocionalmente, são diferentes psiquicamente, não tem jeito, não são iguais. Então, eu não posso querer que a minha mulher reaja às coisas da mesma forma que eu reajo. Porque eu sou diferente. Porque o homem é diferente. E, ao mesmo tempo, a mulher não pode querer que o homem reaja da forma como ela reage. Não vai ser. Sempre a mulher, essa aqui, ouve um barulho diferente. O que aconteceu? O que houve? Mulher é assim. O homem não aconteceu. O que foi? A mulher se apavora todo homem. Não, o homem é tranquilo. Então, eu não posso, a gente não pode querer que o outro seja igual, seja igual nesse contexto. Muitos problemas, então, no casamento são causados pela falta de conhecimento específico de cada cônjuge. Então, se a gente não entende que somos diferentes, isso vai dar problema. Quem dirige aqui, homem e mulher, salvo as raras exceções, o que acontece? Se o homem vai num lugar de carro duas vezes, ele já memorizou o local. Ele vai direto. A mulher pode ir cinquanta vezes, mas ela vai perguntar, entra onde? Vou para onde? Mas por que essa diferenciação? Porque lá no passado, o homem tinha que caçar. Ele era caçador. E ele tinha que ir longe para pegar a caça e voltar para casa. Mas se ele entrasse em lugares errados, ele poderia ser morto por outra tribo. Então, ele aprendeu na mente dele, ele entrou a questão geográfica. Então, o homem tem percepção de lugar de onde está. A mulher, não. Essa aqui, todo dia, a gente vai para o mesmo lugar, ela entra onde? Vou para que lado? Ao mesmo tempo, o homem tem um problema sério. Quando o homem está perdido, vamos dizer, você para num posto de gasolina. Quem pergunta? É a mulher. Porque o homem não quer admitir que ele está errado. Então, normalmente, a fala vira para uma pergunta. Pergunta aí onde que a gente está, para onde que a gente vai. O homem tem problema, salvo raras exceções, mas, normalmente, ele não gosta. Porque ele se perdeu e ele não quer admitir. Então, quando vai pedir informação, ele vira para a mulher e pergunta onde que a gente está. Então, são construções diferentes. Essa falta de compreensão é a causa de muitos conflitos e problemas que ocorrem no casamento. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente não entende o outro e também a gente não entende o papel do outro. O homem tem um papel para realizar, para cumprir, e a mulher tem outro papel. E, se esses papéis começam a se confundir, a gente começa a ter problema. O que está acontecendo é o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Os papéis estão se invertendo radicalmente. O cabeça da casa, hoje, está passando a ser a mulher. E a mulher não é o cabeça. Ou não é a cabeça. A cabeça é o homem. Quando os papéis se invertem, a gente começa a ter esses conflitos que tem havido na sociedade hoje. Para a gente poder compreender os papéis ou as funções diferentes do marido e da mulher no casamento, precisamos entender algumas coisas básicas apresentadas na palavra de Deus. Então, há algumas coisas fundamentais. E aqui é Bíblia. Se eu gosto ou não gosto, isso é problema meu. Mas é o que a Bíblia vai nos ensinar. O que é que ela vai nos ensinar? Primeiro, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Gênesis, capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois o homem à imagem... O homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou homem e mulher. Eles têm a imagem de Deus. Segundo, os dois, né? Os dois são coerdeiros da graça da vida. Lá em 1 Pedro 3, 7, vai dizer isso. Maridos, vós, igualmente, vivem a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro, ele vai colocar algumas coisas interessantes aí. Ele vai dizer que marido e mulher são coerdeiros da mesma graça. Isso significa, vamos dizer, no nosso caso, se nós somos crentes, eu sou o marido dela, mas sou também irmão dela. Nós vamos para o mesmo céu. A outra coisa é que ele vai dizer que devemos tratar, no caso, aí o homem deve tratar a mulher como? Como é que o homem tem que tratar a mulher? Com dignidade. Isso é, a mulher não pode ser tratada de qualquer jeito. Ela tem que ser tratada com dignidade. Por quê? Pedro vai dizer, porque ela é a parte... Mais frágil. Mais frágil. Entendeu? O homem, pela forma como foi criado, ele tem estrutura para aguentar o rojão. A mulher, muitas vezes, não tem essa estrutura. É por isso que a gente tem que entender isso. As reações, as atitudes, os comportamentos são diferentes. Por causa da forma que fomos criados. Então, eu não posso querer que a minha mulher levante o bujão de gás. Ela não vai levantar. E mesmo que ela levante, se ela for sábia, mesmo que ela tenha força para levantar o bujão de gás, se ela for sábia, ela vai pedir o marido. Por quê? Porque se ela levantar o bujão de gás e levar, o marido vai se sentir humilhado. Entendeu? Ela pode ter a condição de fazer, mas ela precisa entender o papel dela. E a outra coisa que Pedro vai dizer, é por consequência, ele vai dizer, vivei a vida comum do lar. Para que? E ele vai dizer, para que não se interrompa as vossas orações. Então, o Pedro está dizendo o seguinte, se você está com problema com a mulher, não adianta orar não. Enquanto você não consertar, não se consertar com a sua mulher, não adianta orar. Você pode chorar fazendo a sua oração, como o pessoal diz, não vai passar do teto. Porque se eu não me relaciono, se eu estou com um problema de relacionamento com a minha mulher, Deus não vai me ouvir. Eu tenho que resolver o problema, eu tenho que resolver o problema primeiro. Terceiro. A ambos é dado um papel indispensável na realização dos propósitos últimos de Deus. Cada um tem o papel. O marido, ele é o quê? Ele é o cabeça. A mulher é o quê? A auxiliadora. São papéis distintos. Ninguém é melhor do que ninguém. São iguais diante de Deus, são herdeiros da mesma graça, da mesma salvação, mas cada um tem a sua função. E se essa função não é bem exercida, isso, consequentemente, vai gerar problema. A quarta coisa que vai colocar é que, consequentemente, há uma interdependência como é apresentada lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, de 11 a 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Paulo diz que há essa interdependência. O homem veio primeiro. Sim, e a mulher veio depois. Mas depois, o homem vem da mulher. Então, diante de Deus, quem é melhor? Nenhum dos dois. Os dois são iguais. Mas os dois, no casamento, exercem papéis diferentes. E isso precisa ficar muito bem claro. Qual é, então, o papel do homem de acordo com a palavra de Deus? A ideia de que o homem e a mulher são iguais e têm o mesmo papel é enganosa e está destruindo a família. Homem e mulher são diferentes em muitas coisas e, por isso, se completam. Um não é maior ou melhor do que o outro. Ambos têm o mesmo valor. Mas características e funções bem diferentes. como as três pessoas da trindade. O pai, o filho e o Espírito Santo. Ter esse entendimento, muitas das vezes, é complicado. na nossa cabeça, a gente demora um pouco a entender isso. O homem também, por sua vez, demora um pouco a entender a função e o papel dele. Agora, quando a gente consegue, a nossa mente, ela consegue ser trabalhada, polida, pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, nós vamos ter condições das nossas arestas, elas serem tiradas e acontecer esse entendimento. O pai, ele tem a função, o pai, ele é o criador, ele é o soberano senhor. O filho, o salvador. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, que nos convence. E que nós possamos, assim, ter esse discernimento para que nós não venhamos atrapalhar ou destruir os propósitos de Deus nas nossas vidas como família. Bom, aí, então, a gente entra num contexto que, especialmente para as mulheres, elas ficam arrepiadas, né? O marido é o cabeça. E a Bíblia diz, desse, desse, Deus disse bem claro, Farei uma mulher, uma mulher, uma auxiliadora, que ele seja idóia. Então, o marido, ele é a cabeça do lar. Ou cabeça. Ou, ah, né? Ou, né? É cabeça, é feminino, mas é masculino. Entendeu? E é isso que Paulo vai dizer lá, e lá em Efésios, capítulo 5, verso 23, ele vai dizer, o texto está aqui, vamos ler juntos? Está lá. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Então, Paulo diz que o marido, ele é o cabeça da mulher. É, mas qual é a correspondência que ele vai fazer? Como Cristo é o cabeça da? Igreja. Igreja. Assim como Cristo é o cabeça, é o que dirige a igreja, é o marido que deve dirigir o lar. da mesma forma como Jesus faz com a igreja, o marido deve fazer com a mulher. E é, então, ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral pela família diante de Deus. O que isso significa? É que o marido, ele vai prestar contas a Deus de como ele cuidou da sua mulher e da sua família. Deus não vai chegar para a mulher, para a esposa e falar, olha, como é que foi a criação da sua família? Não. Ele vai chegar para o homem. Porque o responsável é o homem. Por isso que quando quando Adão e Eva pecaram, Deus chamou quem para conversar? Chamou quem era o responsável, quem era o cabeça. Ele chamou, Adão, vem cá, o que aconteceu? Ele não chamou a mulher. Porque a ordem, a ordem de não comer do fruto foi dada ao homem. Ele que era o responsável de cuidar do jardim e cuidar da sua esposa. E a esposa era a responsável de ajudá-lo. Entenda? Ajudá-lo. Um dos sentidos de auxiliadora é missão de base. Não é esse negócio de submissão, não, absoluta, de que bater, não. É criar uma base para que o marido possa cumprir a função dele. O marido, então, ele prestará contas a Deus por tudo que acontece em sua casa. Ele deve esforçar-se para que a família seja encaminhada para o propósito de Deus. Então, é o homem, é o homem, é o marido que tem que dar a direção. Porque vai ser cobrado dele. vai ser ele que vai ter que chegar diante de Deus e falar, a minha família virou uma bagunça, virou uma bagunça porque você não foi cabeça. Porque se você fosse cabeça, não virava bagunça. Porque você deixou o negócio desandar, a responsabilidade é sua, como Deus cobrou do próprio Adão, a responsabilidade é sua. E aí, então, a gente entra no caso, qual é a responsabilidade do homem como cabeça? Qual é a nossa responsabilidade? A primeira responsabilidade é governar o lar. Primeiro Timóteo. Primeiro Timóteo 3, versículo 4, ele fala, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E o 12 fala, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Então, Paulo diz que a função do cabeça é governar, é dirigir. O que dirige é bem a sua casa, que faça o que com os filhos, que cria os filhos? Sobre disciplina. Sobre disciplina. Só que hoje a gente entende que a disciplina ou a criação dos filhos é responsabilidade de quem? da mulher, não. A responsabilidade é do cabeça. É ele que tem que dar a direção para a criação dos filhos. É ele que... Mas o que que o pai... O que que o marido faz, né? Ele chega de noite em casa, a mulher estressada, os filhos vão reclamar, ele fala, não, não, sua mãe está muito nervosa, está muito estressada, esquenta a cabeça com ela, não. Mas a obrigação de governar, isso é de dirigir, de coordenar, é do cabeça, é consequentemente do homem. Segundo, é trabalhar para prover o sustento. Gênesis 3, 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O papel do homem, ele tem esse papel de prover o sustento da família. É ele que tem que... Então, a mulher não pode trabalhar, a mulher pode trabalhar e, se preferência, ganhar muito mais do que o marido. Mas quem tem que pagar as contas é o marido. O marido não pode contar com o dinheiro da mulher, não. O dinheiro da mulher vai ajudar, mas a responsabilidade do sustento da família financeiro é o marido. Então, ele tem que trabalhar. E, por causa do pecado, Deus vai falar para Adão, olha, você vai ralar. Entendeu? Qualquer dinheiro ganho fácil é um problema. E alguém já disse, o que vem fácil vai fácil. Então, é função do homem, o homem tem que trabalhar. Ah, mas estou trabalhando muito, sim. Vai se queixar com Adão. Você tem que prover o sustento da casa. É obrigação sua. É obrigação nossa. Terceiro é de amparar, cuidar e proteger a família. Efésios 5, 29 diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Assim como Cristo cuida da igreja, o marido, ele precisa amparar, precisa cuidar e precisa proteger a esposa e a família. É função dele. Se tiver de morrer, quem tem que morrer primeiro é o marido. não dá como a gente ver algumas pegadinhas, que o cara vai assaltar, vai assaltar a pegadinha, o marido sai correndo e larga a mulher. Não, o marido é o marido. É o marido, é ele que tem que enfrentar o cara e tem que se virar. É ele que tem que cuidar da família. Entenda, isso é papel o papel do homem. É o papel do homem fazer isso. Não tem jeito. A quarta responsabilidade é ser sacerdote para a família. Gênesis 18, 19, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A responsabilidade espiritual do lar é do marido. É o marido que tem que prover vida espiritual para para a família. Ele precisa ser o sacerdote da família. O sacerdote é aquele que vai a Deus a favor de outros. E o marido é esse sacerdote da casa. Só que hoje é outra situação que a gente vê nas nossas igrejas. O sacerdote da casa é a mulher. O marido é um moço que é morto. se a mulher chamar para orar ele não quer orar ele não gosta de orar com a mulher não gosta de estudar para lá não gosta ele não quer mas é obrigação é função é obrigação deles é lá pela vida espiritual da mulher e dos filhos de ter tempo de ter tempo de família de oração o que a gente tinha antigamente de culto doméstico isso é é obrigação do marido e a gente porque 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 as famílias hoje está tudo destruída porque não tem o homem deixou o homem deixou de exercer a função dele deixando de exercer a função dele vira bagunça vira bagunça então ele precisa ser o sacerdote do lar ele precisa ser alguém que ore pela família e ore com a família porque ele precisa também ser modelo e ser exemplo de espiritualidade e de consagração para a família então a mulher precisa olhar para o seu marido e precisa entender o seguinte ele não é o melhor pregador não é o o melhor mas eu não conheço ninguém mais consagrado do que ele quando eu falo quando a minha mulher diz que fulano é mais consagrado do que eu tem um problema sério ele prega melhor ele canta melhor ele faz tudo melhor agora consagrado fervoroso porque eu conheço meu marido porque ele é ele tem que ser esse sacerdote e quinto a quinta responsabilidade é consequentemente suprir e atender as necessidades da esposa então ele precisa atender a necessidade qual é a necessidade da mulher eu quero uma roupa nova é necessidade tem que suprir ah eu preciso viajar vamos viajar ah não ah mas eu tenho que ir para a igreja igreja não salva não adianta não adianta aquele negócio tem muita gente que vai chegar no céu e vai chegar para Deus Deus olha Senhor quantas pessoas eu ganhei para o Senhor tantas vidas salvas legal eu não estou vendo sua mulher aqui não estou vendo seus filhos ele é mais sem eu estava ganhando alma e Deus vai falar olha se você trouxesse a sua família você já tinha feito a sua obrigação a nossa obrigação é cuidar da família a única coisa que está acima da nossa família é Deus só Deus Deus é mais importante do que tudo e depois de Deus e a gente vai ver isso mais adiante é minha mulher depois meus filhos depois trabalho e aí Paulo fala quanto mais é ministério a gente coloca família acima a gente a gente coloca ministério igreja acima às vezes até de Deus não mais importante ah é domingo eu nunca fui no Maracanã meu filho quer no Maracanã porque qual o problema vai morrer não vai morrer não vai morrer se for todo domingo se você pegar um final de semana para passear com a sua mulher Deus vai ficar feliz da vida mas se você sair todo domingo para passear com ela ele vai ficar triste então a função a responsabilidade do homem é atender as necessidades da sua esposa qual o que que ela precisa o que que ela necessita não só necessidades materiais mas necessidades físicas necessidades espirituais necessidade em todo sentido é função do cabeça fazer descobrir qual é a necessidade que ela tem e suprir essa necessidade a outra a outra responsabilidade é assumir a responsabilidade principal no ensino e disciplina dos filhos isso aí é sério 1 Samuel 3 12 e 13 diz naquele dia suscitarei contra ele tudo o quanto tenho falado com respeito a sua casa começarei e o cumprirei porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu Deus cobra Deus cobrou de quem dos filhos de ele serem rebeldes cobrou da mulher Deus foi lá na mulher e falou por que você não soube criar seu filho apesar que a gente sempre diz no final é sempre filho da mulher sempre da mãe nunca é filho do pai quando o moleque está fazendo bagunça você pergunta você é filho de quem quem é sua mãe você não pergunta quem é o pai pergunta quem é a mãe mas a bíblia diz que a obrigação a responsabilidade do ensino e da disciplina é do pai e essa outra coisa que hoje está invertido na nossa sociedade que a gente coloca como sendo obrigação da mulher e não é é obrigação do marido hebreus 12 7 e 9 é para disciplina que perseverais Deus os trata como filhos pois que filho há que o pai não corrige mas se estáis sem correção de que todos se tem tornado participantes logo sois bastardos e não filhos é responsabilidade do pai disciplinar seu filho além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos tem um vídeo muito engraçado que roda na internet um camarada desse tipo coach contando que quando ele era jovem ele queria ele comprou um abadá e ele queria ir para Salvador para participar lá da festa que é negócio todo e falou para a mãe que ia a mãe falou você não vai não enquanto você mora aqui você tem que me obedecer você não vai e ele ficou com muito raiva da mãe aí ficou três semanas sem falar com a mãe passou três semanas quando ele foi falar com ela ela ficou um mês sem falar com ele passou um mês ele foi reclamar com ela ela não eu sou sua mãe mas você não me ama eu amo mas você quer meu amor não eu não quero seu amor não eu quero seu respeito eu não quero que você me ame eu quero que você me respeite um dos grandes problemas hoje também é esse os pais mendigam o amor dos filhos os pais tem que ser respeitado é respeito não é amor pai não quer antigamente o pai olhava para a cara do moleque o moleque já sabe o que era é respeito porque é obrigação e infelizmente isso se perdeu desta obrigação do pai participar da criação da educação de ensinar de realmente disciplinar disciplinar os seus filhos e disciplina entende o seguinte disciplina não mata em Cabo Frio tinha um presbítero Luiz Sérgio ele tinha cinco, seis irmãos o pai dele abandonou abandonou eles quando eles eram pequenininhos e o Luiz Sérgio falava o seguinte toda sexta-feira a mãe dele criava eles sozinhos toda sexta-feira ela reunia os filhos e dava uma surra em todo mundo batia em todo mundo aí batia no primeiro quando batia no terceiro mãe, mas eu não fiz nada você não fez porque não teve tempo de fazer toda sexta-feira era surra da semana ninguém virou bandido militar ninguém virou bandido disciplina não mata o que mata é quando não tem é quando não tem disciplina outra coisa é ter o papel principal na formação dos filhos homens isto é o marido precisa aprender a educar seus filhos para serem homens o papel principal da educação do filho homem é do pai porque querendo ou não ele vai se espelhar no pai no futuro é como alguém disse até até dez anos o pai é o herói é o herói mas depois de dez anos o pai tem que continuar sendo herói mas é função dele fazer isso como também é como também como também ser presente e atencioso com as filhas mulheres isso é é no padrão e isso às vezes é muito complicado as nossas filhas elas vão ter como referencial de um marido no futuro o seu pai ela vai querer um marido que seja amável carinhoso como como ela vê o pai tratar a mãe mas se ela vê um pai que é grosso que é estúpido que coisa o que que ela vai acontecer ela vai passar a ter aversão de homens e é por causa disso dessas situações que a gente vê hoje muita gente trocando de lado porque o referencial o referencial é o outro a mulher ela vai ter o referencial de relacionamento é o relacionamento do pai com a mãe então o o o o pai ele precisa ser presente ser atencioso ser carinhoso com as filhas e as filhas precisam ver esse carinho também com a mãe para que ela ela não tenha no futuro crise de identidade porque se não no futuro ela vai ter problema de relacionamento com o marido porque o padrão dela de homem é o pai e se o pai não presta nenhum homem presta é assim que funciona a cabeça da mulher se o pai não presta ninguém presta e aí a gente entra no nosso segundo ponto antes de entrar alguma dúvida alguma pergunta alguém tem alguma pergunta quer expor alguma coisa fale pode falar agora com relação a a mulher por exemplo eu meu pai morreu eu era criança eu não lembro do meu pai eu só tive minha mãe e minha mãe era aquela sargentona e todo mundo tinha que obedecer exatamente do jeito que ela mandava todos os filhos trabalhavam todos os filhos pegavam o salário no final do mês recebia entregava na mão dela aí ela que tirava o dinheiro de passagem da gente era ela que que dava as diretrizes ela foi uma excelente administradora se tivesse estudo então e ela sempre incutiu na nossa mente a situação estudem tenha uma profissão trabalhe quando o Luiz falou uma coisa aí há um pouquinho atrás porque você não precisa de depender de homem eu não sei exatamente muitos detalhes anteriores mas assim lá do do pai dela que é do meu avô mas assim ela era muito nesse ponto determinada e também meu pai morreu ele tinha acho que 40 anos sei lá e ela também 39 ou 40 anos e ela se virou para criar os seis filhos e tinha um irmão ainda que era irmão do coração então foi foi difícil mas ela nos trouxe ele bem na rédea e ela sempre falava seja funcional você tem que trabalhar você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo então e tem que ser tudo certo compra coisa se você tiver dinheiro se não tiver dinheiro não compra então ela também sempre exigiu essa honestidade e dignidade da gente e aí na igreja depois que meu pai morreu ela meu pai já era evangélico e depois que ela foi para a igreja porque meu pai antes de morrer pediu para que ela fizesse a oração do pai nosso com a gente todos os dias e que nos levássemos para a casa de Deus e graças a Deus depois também ela se converteu mas assim a gente dava o dinheiro a ela ela te dava o dízimo e o restante administrava as coisas então há casos e casos famílias e famílias cada um tem os seus seus percalços e aí a gente precisa aprender a conviver e a fazer o nosso melhor hoje a gente vê que a maioria dos casais hoje vindo da igreja não estão vindo de contexto bíblico já está vindo de contexto completamente diferente diferente disso aí e agora tem que chegar na igreja e se ajustar e muitas vezes todos moídos né estracalhados e aí recomeçar tem que é é tem que restaurar essa questão de respeito eu lembro uma vez uma senhora na igreja veio conversar comigo pastor pastor não sei o que que eu faço com a minha filha ela não me obedece não obedece o pai quer mandar em casa o que que eu faço eu cheguei minha filha é simples você chega pra ela e diz olha aqui em casa tem um galo que é seu pai é ele que manda na ausência do galo que é seu pai quem manda sou eu a galinha agora se você não quer obedecer o galo nem a galinha tá ali a porta da rua aqui enquanto morar aqui tem que se sujeitar as regras daqui acabou não tem jeito lembra sobrinha da Laí uma vez foi morar lá em casa passou lá uns seis meses um belo domingo a gente a gente é meio doido um belo domingo duas horas da tarde as coleguinhas dela batem lá aí atenta o que que é não pastor a gente veio aqui pra sair com a menina com a coisa pra gente ir pra praia tá bom só um minutinho ó os meninos lá estão se amando assim pra ir pra praia não é isso mesmo você não vai não aqui não aqui em casa a gente guarda o domingo não tem praia não mas não aqui não é o seguinte mas minha mãe é adventista ela guarda o sábado então minha filha você vai guardar o sábado porque sua mãe é adventista vai guardar o domingo porque você está aqui com a gente não tem jeito aí teve um dia lá ela botou uma sainha curtinha você vai pra onde vou pra isso ah não vai não não vai de jeito nenhum não mas lá todo mundo isso é problema deles mas você não sai daqui de casa com essa roupa vai trocar de roupa não tem jeito entendeu então é nossa é responsabilidade nossa então a gente vê tudo isso é responsabilidade do homem como cabeça do lar como cabeça é responsabilidade dele e ele tem que e ele tem que se esmerar pra cumprir isso o segundo ponto que a gente que a gente vê então é que é amar a esposa como Cristo amou a igreja primeira coisa o homem é o cabeça o papel do homem como cabeça segunda é que ele tem que amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a mulher isto é amou a igreja no caso é também como cabeça o marido deve amar a esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja a questão é como Cristo demonstrou esse amor e aí aí homens e aí mulheres vocês aproveitam aí vem o problema como ele amou como Jesus amou a igreja um amor o que incondicional ele amou incondicionalmente ele é mas Deus prova seu próprio amor para o nosso pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores então ele morreu por nós ele nos amou de forma incondicional sem exigências sem troca ele amou sem exigir nada primeiro ele amou incondicionalmente não presta é ruim é miserável é pecador mas eu amo e eu vou provar como eu amo e como eu amo eu vou morrer por ele então como Cristo amou a igreja de forma incondicional como o homem tem que amar a sua mulher de forma incondicional sem exigências eu te amo se você me amar ou eu te amo se você fizer isso ou se fizer aquilo não é troca é é incondicionalidade e também a outra coisa esse amor foi um amor um amor um amor volitivo um amor de vontade o amor de Cristo envolveu a sua vontade de amar pois ele sabia quem era o treidor foi por isso que disse nem todos estáis limpos mas mesmo assim ele amou isso é o amor amor amar não é sentimento amar é um ato de vontade eu decido amar eu vou amar Jesus ele decidiu nos amar até aquele traidor que foi Judas ele decidiu amar Judas mesmo sabendo e o caso mesmo sabendo que ele ia traí-lo mesmo sabendo que ele era ladrão mas Jesus o amou porque é um ato de vontade amor não é aquela florzinha roxa não amor é um ato de vontade eu decido amar eu quero eu quero amar eu vou amar Jesus decidiu no ato de vontade consequentemente amar a igreja e é também e é também em terceiro lugar um amor um amor altruísta tem de em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se sem semelhança de homens e reconhecido em figura humana se é Jesus ele amou a igreja de forma altruísta ele era Deus mas ele não tomou a posição de Deus o que eu vou morrer pelo Luiz aquele miserável mas ele abriu mão da sua glória e se humilhou e Paulo vai dizer que se humilhou até a morte e morte morte de cruz o amor altruísta do marido é um amor que se coloca em o que? segundo plano sempre fazendo o que? priorizando o bem estar da pessoa então o marido como cabeça ele tem o marido como cabeça ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e esse amar a mulher como Cristo amou a igreja ele tem que priorizar a mulher em detrimento dele está dando para entender? entre eu e ela quem é a prioridade? mas normalmente entre eu e ela quem normalmente é a prioridade? sou eu quem sai correndo do bandido quem sai correndo do bandido então ele tem que pensar nesse bem estar da esposa o altruísmo no amor conjugal reflete a disposição de colocar o outro em primeiro lugar mesmo quando isso significa abrir mão de algo ou enfrentar dificuldades o amor altruísmo revela isso a minha esposa ela é a prioridade se se ela é prioridade significa que muitas vezes eu vou ter que abrir mão de determinadas coisas para priorizá-la isso é altruísmo porque como a gente viu como cabeça a nossa obrigação é cuidar cuidar dela é aquela famosa frase né eu não caso para ser feliz eu caso para fazer alguém feliz porque se a minha mulher for feliz ela vai me fazer feliz mas normalmente a gente casa a gente quer casar para ser feliz não para fazer o outro feliz feliz é